Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vem assistir aqui hoje é o episódio número 16 do anime Jujutsu Kaisen. Vamos ver então galera, tá continuando aí as batalhas ali no intercâmbio, incríveis, incríveis, cara, sem dúvida nenhuma o anime de porradaria muito bom. É um dos animes que eu tô pelo menos mais hypado aí acompanhando semanalmente, dentre todos que eu acompanho, junto aí talvez de Shingeki no Kyojin, talvez no mesmo patamar de hype, vamos ver assim. E porque tá sendo muito bom e o anime realmente tá me surpreendendo demais, dentro do meu gosto ele tá nota 10 tranquilamente. Bom galera, então vamos ver esse episódio aí, se vocês estiverem gostando dos react aqui do canal, não esquece de deixar um like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações. Também não esquece da hora passada lá no site roxinho que ainda eu tô gravando essa live aqui agora na sexta-feira, vocês estão vendo esse vídeo aí no sábado. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Eu tenho certeza que deve ter muita gente criticando o fato do Itadori tá conseguindo lutar frente a frente com o Todô. Claro que eu imagino que ele não tá no mesmo nível do Todô no geral, eu acho que ele tá conseguindo acompanhar no momento. E parou vindo deitado no chão, meu amigo. Mas faz sentido, o Itadori é muito forte, ele sempre foi muito habilidoso e ele teve um certo dom natural dele mesmo. Ele tá meio que treinando, que massa. Olha o chakra aí. E aí E aí E aí E aí E aí Caralho, todo é muito massa mesmo, mano. Ah, aquelas cenas que ele criou. Guiar. Vou pular a abertura aí, porque sabem como que é os direitos autorais aqui no site roxinho, né? Mano, guiar, velho. Como assim, velho? Vai ser... Nossa, mano, todo é muito massa. Tchau. 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 Jujuts Esse pano é bravo, mano Vou voltar aí depois pra ver esse ranking chutando dele Perceberam que o panda segurou como se fosse nada, né? Ele parece que tem o que? Estilo de boxe, uma parada assim que usa força bruta Caraca Nossa, a ver Jajajaja 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 Jajaja Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Carai, o Panda é muito bravo Mano, se o Panda conseguiu defender aquele ataque tranquilamente Que provavelmente é um dos ataques mais fortes do adversário E a defesa dele não deve ser a mais forte habilidade dele Mano, ele é muito forte Não vai adiantar, meu amigo Caraca Macaco solando, macaco solando Novamente Já não bate o King Kong lá ainda Solar o Godzilla E aí 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 É um Só resta fugir, cara Será que eu tô errado Mas Ou esse cara tá tentando ir pra próximo do corpo real dele Quando vê ele é mais forte quanto mais próximo que vai do corpo real E aí 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 Nossa, já era! E aí E aí É o pandalim de foda e a gente voa, mano E aí 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 Ah, elas estão lutando massa. Acabou, galera. Bora ver o pós-crédito. Acabou, galera. Pelo menos ele é gente burra, pelo que parece. Mas... Bom, não vou ver os pós-créditos do próximo episódio porque não curto muito ver. Bom, galera. Maravilhoso. Mais um episódio maravilhoso de Jujutsu Kaisen. Me surpreende a cada episódio, cara. Tá se tornando aí um dos melhores animes que eu já vi tranquilamente. Claro que é um anime curto ainda, muito cedo pra gente dizer isso. Comparado a muitas obras aí ótimas que já são longas e vieram boas até o final. Vamos ver se Jujutsu vai sempre se manter com essa qualidade que ele vem trazendo. Espero que sim. É muito legal o desenvolvimento aí do Mecamaro aí. Meio que, tipo... Meio bizarro ali o lugar que ele fica. Na real, aquela banheira que parece com sangue, um monte de coisa ligando. Me lembrou bastante o Pain nisso. Por isso que eu falei lá. Mas bem legal desenvolvendo ele, mudando um pouco ali. Vai ter provavelmente, com certeza. Com certeza, né? Provavelmente vai ter o Panda ali encontrando ele. Ele fazendo alguma coisa. Isso vai ser bem bacana. Vai ter o Mecamaro ali também encontrando as pessoas do grupo dele ali. Pessoalmente, talvez uma das primeiras vezes acontecendo. Isso vai ser bem interessante. O Panda, mano, conhecendo como funciona a criação dele. Muita gente realmente tinha dúvida. Como um Panda, né? Consegue ser um usuário de Jujutsu. E como existe um Panda falante no mundo desse anime. Então, tipo... Teve um desenvolvimento, teve uma explicação. Até pra esse tal de Mecamaro também. Que me criou uma dúvida no início, né? Tipo, ele parece meio que um robôzão. Como que ele pode existir, vamos dizer assim, no mundo de Jujutsu. Tem que ter uma explicação. E eles trouxeram essa explicação pra nós. E as batalhas aí foram ótimas. E também, não dá pra deixar de destacar o Todou. Aí meio que parece, claro. O Todou é aquele cara que parece que ele vai lutar contigo até a morte. Só que ele vai tentar te ajudar a ficar forte pra se comparar a ele desde o início. Mas isso é bom. Porque, querendo ou não, ele tá fortalecendo o Itador. E ele provavelmente não vai matar o Itador. Mas eu acho que o Itador não vai ter como vencer ele. Não a não ser que aconteça algo pro Sukuna aparecer. Mas como a forma do Itador, acho que não. Mas o Todou, em algum momento, não vai querer lutar mais com ele. E os outros vão tentar, quem sabe, aparecer pra matar o Itador. E o Todou não vai deixar. Eu acho que algo assim vai acontecer. E eu vou botar aqui naquele ranking que o Panda disse que meio que chutou o metro dele. Seria o ranking. Pra ter só uma ideia, mais ou menos. Ó, os primeiros, segundo, são esses aí. Legal ele botar o cara ali da voz em segundo. Aquele outro cara do cabelo mais comprido. Ali, no nível 1, no caso, né? Semi-primeiro. No nível 2 ali, a guriazinha um pouco abaixo do Fushiguro. O Panda tá ali abaixo, ó. Engraçado, né? Agora que eu não me dei de conta. Então ele é do grupo da guriazinha e ele sabe que ele é mais forte que ela. Então vai dar uma luta boa aí com a guria do grupo do Itadori ali, ó. Que ela quer lutar contra aquela de cabelo loiro ali. Porque ela tá lá no nível 3, na opinião do Panda, assim por cima. Enquanto a outra tá ali e acima até do próprio Panda. E eles são da mesma equipe. Então o Panda sabe que ela é mais forte que ele. Bem legal. Aí os outros lá embaixo que não tem muita relevância. Mas também pode surpreender. Porque também aquela última guria lá de cabelo verde. Tá dando meia surpresa ali pra de cabelo azul. Que provavelmente vai ser mais forte. Eu acho que a guria ali do grupo do Itadori também vai tá no nível da outra. Acho que esse rank dele é meio que o chutômetro muito errado. Até porque demonstrou isso no Mechamaru. Que tava lá no rank altíssimo. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se vocês gostaram, não esquece de deixar. Um like aí. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. Pra receber as notificações. Não esquece de se inscrever lá no site roxinho. Tá aí na descrição. E até a próxima. Falou!